É uma bola roxa, poxa não, cinza, pulou em cima do lado. É uma bola roxa, poxa não, cinza, pulou em cima do lado. É, dá pra fazer junto, tá, mas é bem treta, é super desnecessário. Então no caso, o poli também não faz tanta diferença, né? Tá, ele vai dar longe, o bichinho vai estar ali bonitinho. O poli é só pra separar o Po, né? Ah, é o que acontece, ó. Agora quando a gente matar ele, vai aparecer dois bichinhos que a gente tem que matar. Provavelmente eles vão pra frente. É, eles vão nos bichos lá que estão do outro lado ali. É, os mais próximos, sempre os mais próximos. Ah, entendi, gente, ó. Eles querem... Olha aí. Olha lá. Isso aí, isso é a dificuldade do dash. Deixa o dash. É assim, não é difícil, mas se feito errado, você não vai matar o Po. É, tem um potencial de merda muito grande. É, basicamente é um Hunter. É quase o NERDG. Resumindo, é um Hunter. Tem um potencial de merda muito grande, é. É, adicionou um Hunter na parede. Potencial de merda tá lá. Se a gente fez certo, agora já anulou o efeito de um NERDG, né? Não, não, não. Não sei que não. Que porra se fosse isso? Pô, eu gostava mais quando ele puxava tudo. Aqui ele podia puxar, porque não tem garrão nenhum aqui. Não tem garrão nenhum ali. Não, olha. É, nem lá na frente. Eu, meu servo, não? Ha, 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 ha. Olha pra mim, eu peguei, eu tenho que dar raid. Ó, espera aí. Não corre não, leva pro tanque se quiser. Agora, stunna. Estou stun de bom tempo, pô. Vai só mudar um dele. Que isso? Interrompe o Ice Speech ali. Que nice. Toxic Rain. Eu não acho que precisa disso aí, porque a gente tem porcentagem. Esse é o pull que ele não precisa fazer. Esse aí. É o único que ele realmente não precisa fazer. Porque, pela porcentagem, eu acho que se a gente tá isso aqui, dá. Ainda assim, fica de boa. É, porque a gente chega com a porcentagem OK ali. Cara, ele tá com tudo isso aqui, ó. Tá, porra, né? Entrando direito, mas... Super slow. Acabou os stacks, ele vai lá. O nego do BL, ele tá puto. Alguém caiu aqui. E essa banana que você tomou aí? Bananada aí, deu uma... Escorregada ali. Nossa, eu não apela não, hein? Nossa, chama outro de bananão, mano. Pera lá. Calma lá. Não perde a cabeça, não. Aqui não tem garrum também. Tem um ali. O McJockey da esquerda tem. Então, esse aqui pode ir normal. Eu já vou dar pole naquele cara por de encargo de consciência. Vai que tem um Hunter ou um Warlock aqui por isso errado. Aí um dá Fear, o outro dá um negócio ali. Errado não deu. Cara, foi até mais rápido do que deveria ser. Isso é o pior de tudo que é verdade. Só sei que o Fear fodeu, velho. Foi sim. Foi, foi o Fear. Que nem aquele Imp, maldito, velho. Tá ficando difícil. Nossa, deu uma travada. Quando aquele cara deu o charge. Nossa senhora. Leg charge é o nome da skill. Estunei todo mundo. Todo mundo. O robô não estuneou. O boss não estuneou. Então, melhor na sua comunicação aí um pouquinho. Tá bom. Esse robô é mal minha. É mal minha. Porque eu achei que tava todo mundo. Quase que eu passei andando na DG ali. Nossa senhora. Sou mal. Pô, ele morreu. É, ó. Esse bicho ganhou o Kratz, pô. Agora que eu vi, ó. E Raiden Vape. É, então. Travou de... Ih. Agora caiu. Ah, não. Não cai da DG. Por favor. Aí, voltou, voltou. Não, não, meu Deus. A gente tem que lutar contra a DG e contra a Blizzard, né? É. Exatamente. Empresa nazista pra caralho. What? Nazista? É. Você não sabe que ela é nazista? É. O símbolo tá lá. No Blizzard, pega o L, roda ele, multiplica e pronto. Pronto. Virou. Virou a Swastika. Dá 90 graus em cada L, né? Isso. Exatamente a Swastika. Exatamente. Você chama Blizzard. Não faz sentido. Puxaram ali? Sim, ele puxou. O V tá inquieto ali, ó. Tá podre inquieto. Cadê? Cadê? Cadê eles? Cadê eles? Na esquerda. Na direita. Eu pego. Eu pego. E... Toma, seu trouxa. Cara, ele não começou a castar até agora. Não sei o que vocês estão estunando aí. Tá castando aí. Aí, pronto. Não, eu tô falando aqui. Estunar antes não adianta. Ah, não. Sim, é. Eu não estunei aqui. É, eu... Era o Wing aqui. Achando que é rei. Achando que é rei. Tá perdido, tá perdido. Tá na neveja ali. Calma. Deixa eu ver se fica no perto. É, mas antes do Borado a gente deixou uma porrada pra trás, velho. Sim, só... Qualquer face já puxou, velho. Eu não posso tentar fazer o negócio certo, cara. Eu tô tentando salvar o grupo de um perigo iminente e ele lá. Eu só estou comunicando a corrida. Ah, tá bom. Beleza. Tipo quando alguém toma um tiro no Rio de Janeiro. Exatamente. Só comunicando. Não tenho nada. Interrompi. Se alguém quiser estunar, esse é o momento. A gente peleia o tiro. Isso. Mata a refreshment vendor ali. Sou o stand de quanto tempo, pessoal. Sabe qual é o meu medo? Calma, seu stand de quanto? Ele perguntou. Seu stand de quanto? Eu vou dar CC nesse cara, seu desencargo de consciência. E tem o... Ah, o que vocês puxaram. Eu vou dar o Polimar. Calma, calma, calma. Ai, velho. Aquele Batman ali, velho. Quase que ele faz bosta. De novo. Ele só foi dar um nhá que tá ali. Tá vendo? Deixa eu só foder a Darja ali. Só um minutinho. Nhá. Ó o... Tem que estunar o... Eu não consegui. Mata o assassino ali. Literalmente, o assassino. O Thug agora. Mata o Thug. Thug. O Jockey não faz nada depois do robô. Desculpa, moço. Foi mal? Desculpa falar mal dele no meu tiro. Nossa senhora. Pera aí. Não foi o Jockey que matou o Hakuna? Uma vez aí? Que ele sai do robô e tá dando dois tapos no Hakuna. Tem dois infest ali. Não, é só esse aqui que a gente vai fazer. Ah tá, só aquele lado. Vem pra cá. Cuidado com o... Pet. Ah, não. Ele puxou. Não tem coisa lá. Tudo bem. Dá pra fazer. Eu gostaria de um instan agora, se possível. E eu... Ó. Bem instável, Flávio. Vai, vai, vai. Eu cancelei o... Não, beleza. Tá. A gente precisa de instan já já. Porque o assassino... Mano, mata esse assassino. Pelo amor de Deus. Destuni o assassino de single. Calma. Ainda não. Ah, e agora vai... Ah, eu usei o... Tá, eu também. Ah, eu usei o... Ai, cancelei o cara. Cancelei uma. Cuidado com esse barragem que tirou o bicho daqui, tá? Cara... Não, não, não. Não é isso. Cuidado com o cara... Ah, as duas em mim. Tudo bem. Olha o cara do poli... Só olha o cara do polimorfe. Se ele for sair, você dá o... Eu dou pedra? Eu dou pedra? Não, usa o release. Release. Vem, vem. Se ele for sair, você dá trap nele, hein? Já tá. Tinha uns 30 segundos ainda, mas tudo bem. Se for sair... Não custa nada, né? Custa. Cooldown. Tempo. Skill. Vontade. Tudo. Sorte que esse McJock que a gente pegou, porque ele foi pro Robozilla. Ele não foi pra cá. Se ele tivesse indo pra cá, era... Titi. Agora ele puxou mais ainda, gente. Tá com... Muita por cent... Por cent... O seu stun single, você vai guardar pro assassino quando ele tiver com 30% de vida. Sim, senhor. Tá. Tem algum podre ali? Não, tem. Ah, o Garrum aqui, gente. Nossa, o Garrum. Já fui pro próximo. Garrum. Garrum, Spawatekio. Mira no Assassin. Assassin. É, eu usei o meu stun. Não, véi. O que que você... Não, você falou pro paciente. No 30%. Olha, ele tá com 30% agora. Mas, mano, não é possível. Quando ele não tá em 30%, é que ele não dá dano, gente. Tô, tô fora do Discord, tô fora do Discord. Então, logo aí. Já vou logar no Discord, já. Tá, vai. Enquanto você logar, você avisa. Loguei. Beleza. Acordou? 30% né? 30%. Se quiser eu te aviso, véi. Sei lá. Não, não, não. Tá no full retard, eu falo. Não tem problema. Uuuuuh. É, né? O que que é isso? Vamo... Tá, não vamo tentar o negócio da bomba. Não vamo fazer normal. Thunderflower. Nossa. Zents, que pouca mana. Não, calma. Ah, tá. É o Raccoon. E eu acho que ele ouviu, foi mal. Não era pra ter ido, não. Hehehe. Hero no... Na bomba, né? Tá. Ó, eu vou chutar uma aqui. Vou dar o BL. Pode soltar outra. Tem uma atrás do boss aí. Eu vou... Eu tenho, eu tenho. Pronto, foi. Ela passou... Não, passou reto. É, então. Foi pra fora da batalha ainda. Ela passou dentro do boss, mano. É. Acho que quando tá muito perto, tá? Pô, deixa eu ir pro healing man aqui. Quando ele for dar um negócio que bate em todo mundo, tenta só colocar o defenitivo. Eu vou usar esse block não, tá só pra diminuir o dano. Ué, pegou a bomba agora. Essa aqui não pegou. Ah, vai passar uma. Não. Boa. Pronto. Bate no Joe aí, que ele tá apanhando. Zou, Mux. Nossa. O cara ainda tá pegando esse coin mag. Vai, vai... Usou o cooldown de Finch. Ok. Deixa eu ver aqui. Porra, tudo lá do outro lado. Eu cheguei aqui. Nossa. Foi mal. Se tá bom, vai ficar tão melhor. Aí. Não precisa da BRs não. Não, não precisa da BRs não. Então não usa não. Só não usar que eu não gasto. Vai, dá aquele famoso... Dá declines. É, dá decline e o Rapun não... Não, não. Ah, não. É aqui. É. É, mas aquele tempo da primeira bomba foi bom até. A gente pegou um pouco mais de... Porque eu acho que demorou o mesmo tempo até um pouco mais rápido do que quando a gente fez a 9. Mas dá pra aproveitar bastante aquele primeiro buff ali. Ah, tem um... O que? Garrum ali. Garrum na direita, sim. É, eu já... Nossa. Eu fui pegar um negócio moleque. Garrum na minha vida. Se bem que a gente não precisava ouvir isso, porque a gente pegou já muita coisa do outro, mas... Independente... Yo, isso é mierda. Yo, isso é mierda. Mierda. La mierda. Pô, meu puto. Tô meio a bombinha ali. Puto, o negócio é bosta. Tô muito perto do Thunder. Tá, se ele for ficar com o Garrum ali... Ah, ele tá trazendo. Tá, beleza. A gente ia ter que stunar a menina, né? É, então. Algum podre não. Se esse Garrum ali, tipo, aparecesse uma animaçãozinha e ele nascesse do lado do lado do planeta, assim. Nossa. Aí seria bem escroto, né? Se fosse pra ajudar, só tinha boss na DG, né? É, todo bicho era boss. Tem um afixo que os adds são trocados por boss. Aleatório de outra expansão do mesmo nível. É, tá, beleza. No maquimba lá de King's Rush, tem quatro maquimba, né? Um na ponte, dois dentro e mais um boi. Aí todo boss tem chance de invocar um outro boss de outra expansão. Aí você tá fazendo... Esse primeiro boss vem o Tectus. Vem o Tectus. Não, o Tectus não. Aí você fala... Ah, é só. Que engraçado, velho. Aí seria um bom boss, hein? Seria uma boa... É, já vai ter. É igual o Ined Demon do dela, né? Isso, tem chance aleatório de aparecer um bicho. O boi vai sumonando bicho, mas tem 10% de auto boss. Tirei o Rockland. Tá, me lembro do foguinho do Tectus. Fumaça. A fumaça? É isso. Sim. Aquela fumaça doía, né? Tava no fim desse pano, só aquela fumaça tava matando ainda. Tá, ele vai... Tá, vamos... Tem bomba aqui, não tem ele disso, ó. É... Essa bomba aqui também não tem, já não. Tá achando que isso aqui é o quê? Melee, mano? Cortei o lance. Vá sair desta fumaça. É que aqui ele não chama mais por causa deste Final Blast aí, tá vendo? Porque ele sempre estuda o bicho, mas dá pra chamar sim Esse final blast não é um problema É só você identificar se não tem bicho do Go-Hum Um cara pode fazer o pool normal É, daria pra até pegar mais bicho Se ele puxasse aquele pack lá de trás Eu bustava, você ia... Nossa, dava muito bom O Seed é Fulfill? Não É, se ele só puxasse ele mesmo Aí eu ligo aqui o burst Porque o Vaillant dá muito dano com o burst Muito mesmo Ah não, não tem O que é isso? Não vem, tá assistindo TV Ah tá Cuidado com o coelho Lembrei agora do Tô passando mal Cuidado, não puxou o bicho na esquerda Não sei, vive sem copo Rock, rock, lance ele lá atrás É, eu evito Cancelar rock, lance antes dos 30% Porque senão 30% não tem Vamos com o underpala, tem que respeitar Ok Tem esse aí Tem, né? Não me intriga não, gente Cuidado com o final... Ah, spot foda Opa Sai Baixa a bola aí, filho Vou dar a flash nova Achei que ele ia cair, mas não ia Não, dá pra curar Não dá pra curar O cara não tá incurável Cuidado ainda pra não Chamar os bichos Eu vou chamar aquele bicho ali Dá uma segurada aqui na paredinha Aí já Eu rompo o Furious Cake Furious Cake O cara joga um bolo assim Escranta É que nem aquele bicho lá de Nighthold Ah, pode crer É verdade, que ele soltava Caraca, arrasando Diga, mano Você, tipo, do nada Você tá do lado super de boa Batendo E do nada Seu HP vai pra metade Ficou antes Então Então Não, é, pior que eu Não teve animação Não teve nada Não, acho que deve ter sido Esses menininhos Esses bichinhos Deve ter batido em você Um virou em mim Espero stun Oh, shit Tem um garrão aí no meio E não E não, os caras se curaram muito forte Tem sim Tem spawn o garrão Tem sim Ah, é o cash Ele dá cash de infesting O infesting é cash, tá? Aqui quem tava perguntando É É cash Ah, sim É um cashzinho É um cash de aí Nossa, ridículo Dá pra fazer até por junto Pera, o spawn o garrão Chega no target E dá cash Isso, ele chega perto e casta assim Nossa Então é É É o que a gente falou, cagão É stun e ki Dá muita pra fazer junto Desculpa Dá pra fazer junto fácil Esse negócio de Óbvio que o heal Interfere Mas porra Pera lá, velho Não é tudo isso não Se eu não me engano bem Acho que Mesmo se passar o Tetanic BR Eu consigo despelar É, eu roubo É, mas pode É, isso aí pode deixar É só por Eu roubo também Pode ser Cuidado com o Final Blast Você querendo um parremoto lá atrás Pro, você tava no link Pro, tu não precisava ter usado o Bolha não Acho que ele foi resistoso o Tetanic Cancelei no 30% o Rock Lens O outro Final Blast Tá tomando o famoso pau do bicho Vai ter outro Rock Lens ali já já Ali, cancela Valeu Agora mata só o menino Agora vai começar a doer Hum, puxadinha Hum, falou que pau pequeno Broxo A gente chegou dois minutos depois Não É um minuto e pouco depois Não foi nem dois Foi um minuto 16 minutos Caraca A culpa não Deixa eu sair aqui da frente Pra mim esse bicho vai Tente sacar os bichos Estune esses três aqui Estunei Parei Mata que tá autunado Ali atrás Ainda tá em mim Acho que são os três que estão em mim Que eu tô comprei um negócio aqui Deve tá Porque eu não tô com nenhum Eles trocam um alvo Depois dos destunados Bala no alvo Sim É que nem o cara Hum Hum É Tectus é seu irmão distante Sim Quando aparecer o bicho Só deixa eu dar first nova Quando ele tunar A gente mata Sem pressa Pronto Deixa ele Bate no boss Todos vamos Se eu for um Totem desloa A gente realmente ignora Os Totens ali Sim Porque aquilo Pra quem não tem CC Morreu Ainda bem que eu não tomei banho A gente não tá de boa Hehehe Aquele Totem vai ser basicamente pra grupo Que tem três Warriors E... Nem fumei Nem fumei Porque o Rogue ainda tem de boa Acho que é só Full Warrior Ah, tem uns DK também perdido Rogue tem Monk tem É, aqui é só a gente... Calma, tem um bichinho ali É, eu tô tirando A cara tem que tomar cuidado com o OE, tá? Um não Esses ratos todos estão Ah não Ah tá Nossa É que tava sob o efeito da cura dele É, pois é Porque pra mim tá tudo bugado lá É só ver quem tá podre Pois é, todos estavam Esse é o problema Esse é lá Quest nova Esse é o fone Esse é outra coisa que eu tava falando Se eu tivesse em Shadow Priest Tipo, nessas horas E tipo, o cara tá correndo O que que você vai fazer? Day Dot? Day Dot? Day Dot? Day Dot? É, o que eu faço Nem eu mato Você tem Stein Ele vai puxar o vento de Master Ai não, véio Nossa Bug of my life É, era pra ter vindo tudo É, ali Oh Deus, Blizzard Muito obrigado por essa benção É, mas não vale a pena jogar o beta Porque quando chegar o live A gente não vai ter nada Então É Puta que pariu Isso aqui Perda de tempo Vou até parar de bater Vou até perder meu cut aqui Porque eu sou burro Então, não dá pra conseguir Isso aí É, eu sei O pior que eu sei mesmo É que eu Ah tá Foi só Força do hábito, sabe? Sim Ali, pega o cara 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 Aí, tio Olha, eu vou stunar dessa vez Aqui Vai começar a ficar putaço Olha, eu tô de brindas aqui O que? Super Olha, ele tem shield Rolou um pequeno acidente Aqui Eu vou ver esse acidente Aí É Eu vou cancelar o Não, foi Pior que foi realmente um acidente Tenebroso Eu mutei pra não Quase que cai o negócio Aqui no meu teclado Cancela esse Coisa aqui Não tenho nada Ai, foi 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 cair Meu copo foi cair no teclado Eu fui Salvar o copo E pertei aspa Doze vezes Nossa, não tem Não tem o Desboto Tudo bem Tudo bem Tudo bem Esperar o que? Não tem nada Aqui Ah, ele disse Pelar o Arrowinger Sem multisão Ah, o Arrowinger A sorte que não tinha Garum nesse Bagulho Mas Mas o Infested pode vir Bicho que não toma CC Porque até agora Não vi nenhum Se vier Se vier nesses Então Exatamente Se vier nesses Master Coisas Master Vai ter que matar ele Primeiro Ah, não É só matar ele primeiro É, mais ou menos Porque ele tem o Leech Orb Também É, mas Tipo, não é legal Mas dá pra fazer, né Acho que eu queria saber Se dá pra fazer É assim Vocês já viram quanto é o Healing do Não é tudo isso Eu não sei quanto é em número Mas dá pra É, porque a gente nunca pegou, né Então eu não tenho noção nenhuma Tinha, a gente pegou ali em cima Na frente Ele puxou sem querer Ah, não Aquele puto dos elementais Tinha um no meio Isso, tinha um no meio Sim, tinha Ah, então Pô, faz a diferença Até comentei Pô, os caras estão se curando Estoparam de novo Tinha um garrão pro pé Eu nem tinha visto Mano, esse beat desse próximo É muito nojento Um fake interrupt Classic Aquele interrupt maravilhoso No running de last Assim, tipo Gostoso, né Vai ter BL puto um boss Acho Ah, vai ter boss Esse aqui eu não vou ter Pô, vou ter boss O Arrow O C5 vai se dispelar Quando você recebeu Boison Por enquanto não Que eu tô em 40 segundos O próximo sim Ok, não Tranquilo Agora eu não tenho nada Não, eu já despelei Continuo não tendo nada Eu despelei Só me fala quando você tiver disponível Aí eu Sim, senhor Já tenho o racial Não preciso nem te falar Ah, só que foi no Hazel Não, sim Gazelio Gazelio não Gazelio dá conta do pão Então Meet fel, tá? Isso aqui é o Origini O Origi Grayson Meet TV Eu Em 6 segundos eu tenho outro Despelei Eu já sei que eu já vou dispelar o tank Eu já vou dispelar o tank Assim pra você Cara, não tem Usou, né seu trouxa Eu usei no push, o push não dava Ah, velho O push voltou Tudo bem, cara Faz o que você quiser Fode o healer mesmo Não, você tá jogando sozinho afinal Isso aqui é Proving Ground Ah, eu já mandei a caixa duas vezes Depois você tá voltando, filha Ah, isso, isso Fala coisa pra te melhorar Isso, tá sorte Dá seu stone, dá seu stone no Joe É TV é solo Deu seu stone? Não Então vai rápido que ele tá indo Deixa eu ver Por que quem tá recuperando o mana Sendo que o seu vinte vai morrer lá na frente? Não, ele poderia já ter ido, cara Eu só vou lá Eu vou morrer lá Pra não morrer antes Eu vou morrer bem antes Aí não sei o que tá pra fazer É, também não Eu consigo demorar pra resetar Você consegue pegar o negócio agora? Tô voltando Não, não vai dar não Vixe, já vão me matar aqui Tenta correr Tenta, vai Vixe, estão tudo voltando ainda Eu sei, vai, vai Você chega perto Deu, deu, acho que deu Deu, deu, deu É quase o mesmo lugar onde você tava Tá, ok Não, deu sim, deu sim Caraca, tem uma bomba com o garrão Eu vi, eu vi Do seu lado ali Vai Vai lá, sem coração Olha como ele é frio Toma cuidado no Michel desse boss agora Que ele é treta, hein Pergou, Vessosa Pergou, Vessosa Cuidado pra não tirar o nosso bicho Caralho, estão defalando Parecia até que tinha sido o gol, né Tem um fish aqui, se vocês quiserem De versatility Eu preciso de reparo Reparo? Já reparei Tá mais reparado Então vamos Eu vou dar bad Não, quando tiver Eu vou dar Qualquer falta, 5 minutos É suficiente pra matar as costas Calma que eu perguntei Cuidado com os bumbos ali, ó Ih, tem um aqui E aqui também Cuidado aí Ah, vocês estão muito espetadão, né Tá A bombinha tá saindo, mudando de lugar Tá no fume aí agora Ainda é o mesmo lugar ali A bomba Se mexer Toma cuidado agora Se puder usar o deficiador defensivo Nesse, agora é o único lugar Que dá pra morrer, morrer Tem uma bem no cantinho aqui No começo da fase E duas E uma no meio Na próxima eu uso a redstone Cadê a última? Já foi Mata os adzinhos pra ver Ah, já foi tudo Já foi, cancelei Soltou os bumbos ali O negócio do Mario lá No meio Caraca, essa bomba aí Bugou, bugou, bugou Ah, não explode, meu Cara, já bugaram Usa redstone aí, o Airman Se quiser Se der Mudou de pressão Um, mudou de pressão Aqui é onde eu tô Tá safe ainda Lá no final Tem BRZ nele? Ah, ele tem um Aí ainda tá, tá, Hakuna Tá no mesmo lugar Sim Vem mais pra esquerda Isso Se mexeu pra onde cês tão Sai daí Vai lá pra trás agora Cuidado aí Aí tem ainda Cês tão tudo Estacadinho Ah, a gente tá muito Como sai, eu tava procurando Eu acho Eu vou E aí 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 E aí